E as urnas eletrônicas, gente, que serão utilizadas aí no dia 2 de outubro, já estão passando por vários testes para evitar que aconteça algo de errado. A reportagem é do Israel Espíndola. Em Três Lagoas, são duas zonas eleitorais. E para que nada aconteça de errado no dia do pleito, todas as urnas estão sendo testadas. O teste simula uma votação normal e leva em consideração às circunstâncias que podem ocorrer durante o pleito. Como explica Vanessa Barroso, chefe do cartório da 9ª Zona Eleitoral em Três Lagoas. São o que a gente chama de testes exaustivos para procurar defeitos, eventuais defeitos. Se ela apresentar algum defeito, a gente separa essa urna e o tribunal troca ela para nós. A gente vai fazer esses testes para elas estarem prontas já para o dia em que a gente for dar a carga, né? Fazer a carga e lacração, que é quando a gente faz a auditoria, coloca os programas que vão rodar nessas urnas e deixa elas preparadas para entrega aos presidentes de mesa na véspera do pleito. Aqui em Três Lagoas, 370 urnas eletrônicas estarão disponíveis para o dia da eleição. Vale lembrar que no dia 2 de outubro você pode votar das 7 da manhã até as 16 horas. Por isso é imprescindível que você leve uma colinha. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou a quantidade de urnas que passarão pelo teste de integridade para aumentar o alcance, a visibilidade e a transparência do processo eleitoral. Em Três Lagoas, duas zonas eleitorais são responsáveis por 31 locais de votação. No dia 2 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições 2022, estarão disponíveis 370 urnas. São quase 400 urnas, porque cada uma das zonas tem cerca de 160 sessões, então somando essas duas, mais as de contingência, são quase 400 urnas aqui no município de Três Lagoas. O teste simula no dia de votação para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com alguma deficiência. No dia 22 de setembro, acontece a carga com os nomes de todos os candidatos. A ordem de votação é essa. Deputado Federal é o primeiro cargo a ser votado, que tem quatro dígitos, representando o número do candidato. Deputado Estadual vem na sequência com cinco dígitos. Senador, o eleitor deve teclar três dígitos. Governador, vice-governador, dois dígitos. E finaliza com presidente e vice-presidente da República, também dois dígitos. Por isso, é importante o eleitor levar uma colinha, já que o uso do celular está proibido na hora de votar. Sim, a cola é fundamental. Levar a cola já na ordem de votação, porque tem aquela preferência do eleitor de ir pela manhã, aí fila, vários cargos, cinco cargos para votar. A gente vota pelo número. Ficar procurando ali na hora é muito difícil. Então, ao longo da campanha, já vamos anotando o número dos candidatos. Procura se informar da ordem certinha, para levar já a colinha e facilitar o fluxo de votação. Procura se informar da ordem certinha, para levar já a colinha e facilitar o fluxo de votação. Procura se informar da ordem certinha, para levar já a colinha e facilitar o fluxo de votação.